Salve, salve rapaziada, Eric aqui. Galera, já tô aqui um tempinho na Coreia, tão lançando aí esse primeiro vlogzinho aqui, mostrando um pouquinho de várias coisas pra vocês, beleza? Então, já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal, lembrando, né, que eu tô aqui, ó, parceria com a Rivalry, beleza, né? A Rivalry tá apoiando aí a cobertura aqui do MagSports, então, deixa o like, é muito importante, quem quiser apostar no CBLOL, LCK, tudo na Rivalry, é só você entrar no link que tá aqui na descrição, beleza? É, mas vamos lá, sem mais delongas, vou só dar um resuminho de como que foi toda essa viagem aqui pra Coreia e algumas coisinhas engraçadas que rolaram, que começou já comigo chegando no aeroporto e simplesmente tem a seleção brasileira. Tem um cara de K-pop famoso, alguma coisa saindo ali do avião, velho, que que é isso? Mano, tá um monte de gente com câmera e tal, esperando alguém sair ali do aeroporto, não sei se tem algum... é um cara de K-pop que tá voltando hoje, não é possível. Mano, que que é isso? Tá todo mundo correndo pra você, é tranquilo aqui, calmei. Meu Deus do céu. O que que é? Não consigo ver nada, cara. Meu Deus do céu, tô empelado. Não consigo ver nada, porra. Acabei descobriu que o Neymar tá aqui na Coreia, em Seul, que porra é essa? Viu um monte de gente correndo, achei que era um cara de K-pop, que o Neymar... Mano, o cara é muito grande, porra. O Neymar parou o aeroporto do Seul aqui, que coisa... que isso, velho? Tá um Tite aqui, que porra é essa? O que que tá acontecendo? Tá passando uma porrada de jogador aqui, cara. Ai, ai. O pessoal tá igual um maluco ali tentando tirar foto. Ó, o Neymar vai sair, vou pedir pra ele trazer o Hexa, hein. Ó o Matão. Ó o homem ali. Ó, Neymar, traz o Hexa, porra. Traz o Hexa, c******. Acabei de descobrir que vai ter amistoso da Seleção Brasileira aqui na Coreia, contra a Coreia do Sul. Olha aqui, os coreanos tão tudo maluco, querendo tirar foto do jogador brasileiro. Passou o Tite, passou o Neymar. Então, cara, bizarro, né, como vocês viram ali, foi muita coincidência. Seleção Brasileira, peguei minha internet lá da SKT mesmo, pra poder ajudar a pagar o salário do Faker. Fui, direto pra Busan, tudo mais. Chegando em Busan, precisava de comprar algumas coisas pra deixar lá no meu hotel. E eu confundi a água, eu comprei cachaça coreana, comprei uma garrafa de sojo, achando que era água. Se liga aí. Essa aqui é a cidade, né, Busan, a rua principal da cidade. Mostrando um pouquinho pra vocês, né, é uma cidade praiana, aqui da Coreia, então, muita gente vem aqui, né, passar férias. É, a galera vem aqui, curtir o fim de semana, né, hoje, por exemplo, é sábado. Vocês conseguem ver que tá, tipo, super lotado, né. Eu tô procurando um restaurante pra comer e eu tô querendo ir num restaurante que, a última vez que eu vim aqui, eu encontrei com o pessoal da KT, no mesmo restaurante. Finalmente, comendo uma comida coreana aqui, sem pimenta, tá de boa, rapaziada. Todo mundo aí que tá servido aí. Porquinho, nice demais. Sempre vem esses acompanhamentos, assim, sabe? Aí, ó, isso, tudo que é vermelho, meu amigo, tem que tá preparado. Rapaziada, me fala aí, isso aqui parece que é cachaça ou parece que é água? Não, aqui, ó, vou pegar a água aqui, peraí. Isso aqui é água, beleza? A cachaça que eu comprei, achando que era água. Mano, tinha certeza, olha só. Não tem, não tem nada, nem parece ter alguma coisa escrito álcool. Que porra é essa? Eu tô com vontade de tomar um gole de novo pra ver se realmente é cachaça, porque... E eu senti gosto de álcool pra caralho. Será que é álcool puro? Será? Mano, só sei que eu tomei essa porra aqui, cuspi e joguei tudo fora. Alguém traduz aí pra mim o que tá escrito aqui. E, rapaziada, depois que começou a ameaçar, então, eu separei alguns takes, alguns momentinhos, alguns momentos, né, pra vocês poderem ver um pouquinho a torcida, o local do evento. Tem a loja da T1 também, que é bem da hora. Então, bota aí pra eles aí, editor. Salve, salve. Chegamos aqui na ameaça, né? O papo tá na hora demais. Jogo do Turtle. Vamos lá, Turtle. Ganha o jogo aí pra nós. Vamos, Turtle. Faz aquele draftzinho maroto agora. Só bora, porra. A cara do Impact. Um homem que não teme ninguém. Vamos lá, tartaruga velha. Vamos, porra. Rapaziada, mostrar pra vocês aqui também as lojinhas que tem aqui, né, que estão vendendo hoje, beleza? Tem uma loja da LCK absurda. A loja da LCK tava vendendo o corta-vento da LCK, chinelo da LCK, mano. Tá maluco. Muita coisa. Tem mouse personalizado. Meia, toca. Ué, essa toca tá absurda, velho. Bastante coisa aqui. Tudo personalizado aqui da LCK. Bem da hora. Pessoal, mostrar pra vocês um pouquinho do local, né, de onde a gente tá sendo. Nossa, eu tô muito turista com esse chapéuzinho aqui, né? Um chapéu do pai, né? Cadê? Cadê? Dá respeito aqui, porra. Eu queria mostrar pra vocês aqui um pouquinho do local onde vai estar sendo o evento, né? Que, deixa eu tentar mostrar aqui. Tá sendo esse lugar gigantesco ali, que é a Bexco. É tipo um centro de convenção bem grande, tá ligado? Mas então, é um lugar bem grandão, assim, bem da hora mesmo. E, cara, tinha muita gente. Ontem lá, no torcida, bastante gente. Hoje já tô no sábado aqui. E vou mostrar um pouquinho da torcida aí pra vocês também. Então, se liga aí na torcida. Rapaziada, tá vendo aquilo ali, ó? Essa fila gigantesca? Porque ali tá a loja da T1. Então, assim, tá com uma fila gigantesca. O pessoal querendo ir lá. Eu quero ir lá também, rapaziada. Tô até com medo dessa fila aí, pô. Mostrando aqui pra vocês um pouquinho, né? Da loja da T1 que tem em frente aqui o Bexco, né? Em Bussão, onde tá sendo a MSI. Então, cara, primeiramente, contemplem essa fila. Já tá dando a voltinha ali, já. Na rua. Todo mundo querendo entrar aqui na loja da T1. Pelo que eu vi, assim, não é só questão também de poder comprar e tudo mais. Parece que tem uma parede de recado pros jogadores, né? A galera tem muito essa cultura aqui. Eles dão presente pros jogadores. Então, é muito comum, né? Tá bem da hora. Tentar ver. Aqui, eu acho que aqui chegamos no final da fila, hein? Vamos ver como é que vai tá na hora do jogo, né? Aqui agora é meio-dia. O jogo é só 5 da tarde. Então, 5 horas antes de começar a partida já tá assim. Nada, mostrando aqui um pouquinho da loja da T1. Muitas coisinhas aqui. Porra. Tem um pouquinho do preço, né? Tá tudo em Korean Wons. Então, tudo tá ali entre 80 e 90 dólares na maioria. Né? Tem camisa, tem várias coisinhas. Tem até chinelo ali. Bem da hora, né? Cara, muita gente aqui. Muita gente comprando. Apaziada, aqui dentro da loja da T1. A galera deixa vários recados aqui pros jogadores. Se liga. Então, ó, quem manja de coreano, traduz alguns recados aí pra gente aí. Tem muito, muito, muito. Olha que luta aqui, rapaziada. Eu queria comprar algumas luzes, né? Eu queria sortear uma e pá, queria fazer umas paradas assim. E aí, eu já ia comprar algumas assim. Cheguei aqui, velho. Deu muita merda no cartão, tá ligado? Tipo assim, simplesmente tentava passar as compras ali. E aí, mano, bizarro. Tinha assim, é muito raro de estar senha no cartão, né? Tipo assim, o pessoal é só aproximação, independente de valor e bal. Vai, né? E é Coreia, né? Aqui não existe cartão planado. Ninguém rouba carteira de ninguém. Então é Coreia. Aí tá, na hora de passar o meu cartão brasileiro, né? Obviamente. Pô, o meu banco brasileiro não vai deixar eu passar uma quantia X sem digitar a senha, né? Todo mundo que é brasileiro me entende. Aí, a parada não pede pra eu digitar a senha na maquininha. Porque a maquininha deles não tem opção de digitar a senha que eu tava comprando agora. Só que eu precisava digitar a senha. Aí tava dando senha errada. Aí deu senha errada duas, três vezes. Bloqueou meu cartão. Deu uma merda, cara. Nossa, eu consegui sacar dinheiro mesmo pra poder chegar aqui e comprar uma camisa aqui. Beleza? Mas, meu Deus, que luta, viu? Eu saí tomando um cafezinho. Eu saí tomando um cafezinho, nem reparei. Olha isso aqui. Pô, Happy Spaker Day. Ah, muito bom, mano. E vamos de jogo 5. Vamos de jogo 5, que a torcida tá maluca. Rapaziada, eu tô no meio do povão, mas o Tanto aqui tá de camarote, hein? Ô, Tanto. Só no camarote, hein, cara. Porra. Tá com moral, né? Tá com moral demais, porra. Aí sim. É, rapaziada. Isso daqui é a biblioteca do EI, né? Tá todo mundo quieto aqui. Mas tem alguns torcedores da RNG que estão aqui perto, que estão torcendo e tal, mas... Já tem gente indo embora, já. Tá muito ruim a situação da T1 pro jogo aí e provavelmente vão perder mesmo. É isso aí, rapaziada. RNG campeã aqui. Rapaziada, tem alguns poucos torcedores da RNG aqui, ó. Tem um cara ali até com o cartãozinho da RNG. Alguns torcedores continuam ali, ó, batendo palma, né? E tudo ali pra T1 também. É... A entrega do troféu foi um negócio meio estranho, né? Já que a RNG não tava aqui e tudo mais. E já até aconteceu, nem vi. A RNG já pegou o troféu. Ali, ó, ali um T1 dá pra ver melhor, mas tem alguns... Alguns torcedores da RNG que vieram até aqui na Coreia, né? Pra poder assistir o jogo. Rapaziada, então é isso aí. Curtiram esse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Ah, ativa o sininho, que ainda vai ter... Ainda vai sair aí. Visita na T1, né? Já saiu aí o vídeo do Law Park, mostrando aqui o mídia dele, LCK, um monte de coisa. Então, se inscreva no canal e, ó, Rivalry, beleza? Já entra lá também. Um grande abraço, valeu e falou! Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho